Eu trago o requerimento número 9, que, infelizmente, uma das matérias mais comentadas diante do nosso plenário hoje foi realmente relacionado ao atendimento da OSS, da instituição, Instituto Santa Rosa, que, infelizmente, tivemos uma notícia muito triste diante dos fatos ocorridos e que, mais infelizmente ainda, saber que foi negligenciado e chegou até o extremo de toda a situação, que foi o óbito da pessoa. Nós estamos aqui diante desta casa como representantes de cada um de vocês. E seria muito injusto, da minha parte, como vereadora, não fazer algo a favor de todos. Porque, se a gente não começar uma cobrança com pontualidade nesse momento, poderia acontecer daqui a pouco com outros. E o que eu jamais quero ver dentro desse nosso município é a saúde à mercê. Porque, quando veio essa situação de decisão da gestão com a OSS, porque foi uma decisão da gestão, ninguém pode culpar os vereadores de dizer que eles não fizeram nada. Na época, eu era presidente desta casa. E, por solicitação do nosso vereador João Batista, foi solicitada audiência, a gente fez audiência pública de saúde, e eles compareceram e explicaram. Responderam todas as perguntas que foram direcionadas a eles, mas, infelizmente, na cabeça deles, eles já tinham aquela decisão. Então, a gente não podia fazer nada a não ser fiscalizar nesse momento. E, só relembrando todo o episódio, Luiz Otávio, eu gostaria de pensar que as pessoas que falam mal de tudo o que aconteceu não se colocam no lugar da família que perdeu o seu ente querido. A empatia está faltando dentro de muito coração de pessoas que estão aqui, neste momento, declarando que é um ano político, que é um ano ao qual a vereadora quer se submeter à promoção de cargo em cima da situação de luto das famílias, da família, no caso. Não estou querendo fazer nenhum tipo de vangloriamento dentro dessa situação, mas estou querendo ser a vereadora fiscalizadora que realmente tem por obrigação manter a postura de vereadora e fazer algo por todos. Então, com o intuito de fazer todo esse tipo de fiscalização, Luiz Otávio, eu trouxe alguns pedidos neste requerimento e alguns dos outros vereadores também fizeram requerimentos direcionados para a OSS. Significa que isso, a gente vai ter mais uma comprovação de atitudes que estão tendo lá dentro. Quem vai ser penalizado por isso? Eu não sei, não cabe a mim. Mas cabe a mim, como fui motivada pela situação, também fazer esse posicionamento meu. Então, são três situações nesse requerimento ao qual eu vou buscar o conhecimento de como estão ali os servidores efetivos e técnicos, os que foram cedidos para a OSS e que, neste momento agora, eu acredito que são muito poucos que estejam lá dos efetivos. Também preciso do relatório de atendimento realizado de todas as ambulâncias que foram solicitadas via telefonema. Porque essa linha especial que eu gostaria que tivesse sido atendida não foi. E encaminhar também a cópia de todos os relatórios realizados pelos motoristas das ambulâncias. Então, Luiz Otávio, gostaria muito de contribuir com essa situação trazendo soluções. E, de alguma forma ou outra, buscar saber essa verdade e defender que isso não aconteça mais na nossa cidade de Alto Garças. Então, Luiz Otávio,